Fala galera que acompanha o nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo bem. O sol, menino, já tá nascendo no 12. Aqui agora são 6 horas e 40 minutos e o sol estralando. É sinal que nós já tínhamos que estaria suado, né? Então tô achando que nós tá com a ordem meio atrasado, o sol tá clareando cedo demais, turma. Galera, vamos aqui com a nossa missão de terça-feira, mostrar o gadão pra vocês aqui. Foi comercializado ontem um leilão da nossa cidade de Pires, do Rio Goiás. Um leilão que conforma o padrão todas as segunda-feiras, a partir das 19 horas, presencial e online. Online através do canal do meu amigo Olívio Lemos. Então ontem teve várias oportunidades, um gado extra aqui ontem, né? A gente vai comentar com vocês o preço aí e vamos tentar explicar pra vocês como é que foi comercializado esse gado ontem. Os que não foram comercializados, vamos mostrar os preços que a turma pediu, o preço que teve. Pra deixar claro pra vocês que o nosso trabalho aqui é sério e um conteúdo diferenciado. Então segue firme aí. Lembrando a todos vocês que hoje, hoje, terça-feira, a partir das 19 horas, também teremos nossa live. A live que eu vou bater um papo diferenciado aí sobre compra e venda de animais. Então não perca a live a partir das 19 horas, conto com a presença de todos vocês. Vamos seguir firme aqui, vamos mostrar o gado. Turma, aqui ó. Primeiro lote que nós já vamos mostrar é um gado assim, ó. Um gado chique, menino. Diferenciado. Pensa num gado diferenciado. Um bezerrão, completando aí seus 12 meses. Mais de uma genética, turma. As femas tá ali também, a irmã deles. Um lote de bezerro. Esse aqui são 35 bezerros, mas é extra. Extra, extra, extra. Olha pra vocês verem a qualidade desses bezerros, turma. Olha, aqui tem manejo, aqui tem genética, tem tudo isso aqui. Vou falar pra vocês, turma. Se quiser pegar todos aqui pra tourim, pode deixar que vai dar extra. Uma bezerrada diferenciada mesmo que teve aqui no leilão. Um gado, que eu vou falar pra vocês, o preço dele, turma. É diferente. Por que que é diferente? Gente, o gado tem uma genética, é diferente demais. Não adianta, né? O gado quando tem genética, quando tem um padrão racial diferente, ele tem que valer um preço melhor, né? E esses bezerros aqui foram ofertados aqui ontem na pista por 2 mil reais. 2 mil reais. Eles tem, por volta aí de 11 a 12 meses, 2 mil reais. Ele teve uma proposta neles de 1.800. Então, não chegaram na conclusão. Hoje, acredito que é um gado muito especial, que passou na pista ontem. Acredito que hoje a turma vai chegar junto aqui pra mandar proposta neles. Porque um gado desse aqui, dessa qualidade, um lote desse padrão aqui, não é fácil de achar. Pode ter aí nessas fazendas grandes aí, mas não é fácil de achar dentro do leilão. E o preço não ficou muito longe, né? Eu acredito que pela raça, pela qualidade, eles valem sim os 2 mil reais. Tranquilo, olha aí pra vocês ver. Bezerrada muito boa. E aqui as fêmeas, do mesmo lugar, do mesmo criatório. Olha aí pra vocês ver. Que bezerra linda. Aqui eu vou falar pra você, aqui é comprar, turma. E deixar pra criar. Deixar pra virar matriz. As bezerras também de 11 meses. Já um gado desmamado, já um gado pesado. Um gado desse aqui, turma, já pela raça delas, elas dão mais de 200 quilos. Pra vocês ver, pela raça desse gado. Um gado diferente mesmo. Essas bezerras aqui também, a pedida delas ontem era 1.700 reais, né? E ele teve 1.500. É um gado que eu vou falar pra você, turma. Dependendo da situação, um gado desse aqui roda dentro do leilão. E a turma manda proposta baixa. Porque tá acostumado a comprar bezerra de 1.200, 1.250. Quando chega um gado desse aqui, reunido desse jeito, uniforme. Aí, parece que passou uma régua. A palitação delas parece que foi numa régua. Pra vocês verem que é igualzinha. Então, um gado desse aqui, ele tem um valor diferenciado, né? Aí, elas dão falar, ah, mas 1.500 que teve é caro. Não, não é caro. Porque criar um gado desse aqui, desse padrão, pra vender. Ela, eu vou falar pra você, o custo dela tá mais caro que os 1.500 reais. O custo dela é mais caro que isso. Então, tem que valer toda hora uma bezerrada dessa aqui, ó. A galera pediu 1.700, teve 1.500. Eu acho que eles entregavam por 1.600, né? Não sei como é que foi a negociação ontem. Não foram vendidas na pista. Mas hoje, eu acho que a turma vem aí pra negociar esse gado aqui. Porque é um gado extra, um gado diferente. Muito tempo que eu não vejo um gado desse padrão dentro do leilão. Aqui, uma bezerradinha muito boa também, turma. Um gadinho já desmamadinho, já desgarrado. Olha pra você ver aqui, bezerrinho bom também, ó. Esses bezerrinho aqui foram comercializados ontem por 1.600 reais. Olha aí, que padrão de bezerro. Bezerradinha boa, mas é boa mesmo, viu? Aqui já vai embora, né? E vamos seguindo aqui. Olha aqui um lotezinho de bezerrinha também, ó. Quatro bezerrinhas muito boas. Um gadinho já desgarradinho, né? Um gadinho já prontinho, prontinho, prontinho pra sortar num pasto e deixar desenvolver. 900 reais. 900 reais. Um gado muito bom, né? Aqui, ó. Um garrotinho. Já rapazão. Já tem uma erinha boa. Esses daqui também não foram comercializados ontem. É... Pedido deles a 2.000 reais. Né? Teve uma proposta de 1.700, mas um gado bom também. Um gado já erado. Falei pra vocês ver. Que chique. E vamos lá, né? Vamos seguir firme. Aqui outra bezerradinha, ó. Os bezerrinhos aneloradinhos. Aneloradinhos, né? Olha aí. Bezerrinho já desgarradinho, já desmamadinho. Um gado aí que foi vendido ontem também, na batida do martelo. 1.100 reais. Olha aí pra vocês ver. Bezerribão. Aqui esse lote de garrote, turma. Lote de garrote aqui. Uns garrote extra. Um garrotado é boa até. Olha aí pra vocês verem, turma. Que gado bom. Aqui é um gado já de 15 pra 16 meses. Um gado que já... Já é garrote praticamente, né? Já tem uma era boa. Já tem uma qualidade diferenciada também. Garrotada muito, muito, muito boa. É... Um gado desse aqui é igual a sortar num pasto. Bão, menino. Vira boi muito rápido, viu? Isso aqui vira boi. Boi pesado. Vira boi rápido. Um gado aí de 2.300 reais, turma. Olha aí. 2.300 reais. Uns garrotão de primeira, né? Eles dão isso praticamente no peso. Se você for pesar isso. Olha aí. Três laconas de pasto, turma. Aqui, ó. É pra fechar e engordar as danadas. Olha aí. Três vaconas de pasto. Sabe o valor delas? Olha aí. Três vaconas de primeira, ó. 1.600 reais, turma. Eu vou falar pra vocês, viu? A gente chegou num patamar que o gado mais fraco de raça um pouquinho. O gado mais curraleiro. Eu acho barato demais, turma. Olha aí. Isso aqui é vaca que engorda toda hora. Tratou delas, vai embora. Uma vaca dessa aqui, turma. Ela é gorda, ela vai dar aí na casa 3, arroba um pouquinho. Se você engorda ela, Vamos pôr que a gente dê 500 reais de comida pra ela. Você ainda vai ter lucro ainda. Isso aqui é um gado bom de mexer. A gente tem que saber onde que vai abater, né? Porque às vezes o segurido fica meio enjoado pra abater um gado desse tipo aqui. Mas todo jeito tá abate. Aqui, turma. As nuviotinhas. As nuviotinhas já de 14 pra 15 meses também. Um gado bom de raça. Esse gado aqui é um gado de 1.500 reais, turma. Nuviotinha já. Tá prontinha pra colocar no pasto, engordar e ganhar o dinheiro. Tá aí, ó. No viotinha. Quem ganha dinheiro com gado, turma, é pasto, viu? Não vai achar que ganha dinheiro com ração não, tratando de gado. Porque o que dá dinheiro hoje, que mal, mal dá dinheiro hoje, é um gado a pasto. Aqui é uma garrotada, já errada, já um gado aí, de 12 arruba. Já tem uma era diferenciada. Esse gado aqui, ontem, a pedida deles foi 3.000 reais. Teve uma proposta de 2.500, mas não foi negociado ontem. Acredito que hoje a turma deve fazer umas propostas nele. É um gado de primeiro, um gado muito bom. E acredito que hoje a turma deve negociar eles aqui, né? Vou ficando por aqui mais uma vez, com conteúdo chique e bacanizado. Trouxe os valores pra vocês aí. Qualquer coisa, a gente vai bater num papo aí durante a semana. Que essa semana tá muito especial, beleza, turma? Então fica todos com Deus. Tchau, obrigado e aperta no vermelho.